Bom dia, senhoras e senhores, bom dia. No palco da existência se apresenta uma infinidade de pessoas, cada uma com seus dons, talentos, conquistas e sonhos. O ideal é capaz de eternizar o ser humano nas atitudes concretas que transformam sonhos em realidade. O real da vida se dá nem no princípio e nem no final. Ele se dispõe para a gente é no meio da travesia. Esta citação de Guimarães Rosa tem poder ir buscar neste momento, momento dos poderes executivos e legislativos de tiros. Momento que reconhece e valoriza pessoas que não nasceram em tiros, nem para cá vieram terminar seus dias, mas pessoas que escolheram esta cidade para viver, se apaixonar, constituir família e criar seus filhos, desenvolver seu potencial profissional, colaborar para o desenvolvimento, trazer amigos e criar raízes. Nesta vida, o mais importante não é onde nascemos, e sim, onde escolhemos viver. Convidamos neste momento nossas autoridades para comporem a mesa de honra no palco o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, Sr. Geraldo dos Santos. O excelentíssimo vice-presidente da Câmara Municipal, Sr. Reginaldo Hernani Gomes. O excelentíssimo vice-presidente da Câmara Municipal, o Sr. Geraldo Roberto Martins. E os demais ex-vereadores, vereador Elias Dias Coelho. Vereador José dos Reis da Silva. Vereadora Mara Mônica de Lima Pessoa Silva. Vereador Marcos Roberto de Lima. Vereador Thiago José da Silva. Vereador Bandoir Pimenta de Lima, e seu primeiro suplente Oswaldo Eneias Contemplo. O excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Ivan Pereira Nunes, e a primeira-dama, Sra. Luciana Eloísa Martins Nunes. O excelentíssimo Sr. José Mário Alferes, vice-prefeito e sua esposa, Sandra da Silva Zica. O ilustríssimo Sr. Sérgio de Souza Bontempo. O reverentíssimo Sr. Padre José Luiz Araújo Paiva, paroco da paróquia Santo Antônio de Tiros. Convidamos, neste momento, os homenageados que receberão o título, os títulos honorários de cidadãos finenses, para ocuparem aqui o palco. Sr. Dr. Alexai Agosta Campilo. Sr. Eduardo Fernando Dalluz. E o Sr. Eduardo José Barbosa. Sr. Zenilson Moraes Vilela. Sr. Guilherme de Moraes Pessoa. Sr. Jefferson Antônio Cabral. O reverentíssimo Padre Sr. José Luiz Araújo Paiva. Sra. Leonia Aparecida da Barra. Sr. Robson Gonçalves Chaves. Convidamos, também, os homenageados que receberão a comenda Zeca Bontempo, para ocuparem a mesa de honra no palco das homenagens. Sr. Neuquior José da Silva. Sr. Dário Maurílio Caetano. Sra. Elza Gonçalves. Sra. Eva Maria Teixeira. Sr. Evaíra Aparecido da Silva. Sr. José Dolizete da Silva. Sra. Maria José Ferreira de Borda. Sr. Olair Mesquita. Sr. Ricardo Faria. Sr. Ronaldo Lima. Sr. Tarleio Caetano. Sra. Aldeniza Alves de Souza Silva. Convidamos para compor a mesa ao palco o assessor do deputado estadual Fábio Avelar, Sr. João Paulo. O reverendíssimo pastor Arthur Rezeide, representante das igrejas evangélicas de Tiros. Sr. Cleitson de Oliveira Godinho, assessor especial do prefeito Ivan Nunes. A raiva da 23ª Festa do Tirense Ausente, Monique Nunes Moraes Rilela. Sra. Maria José de Souza Bontempo, coordenadora da CUSTE e da Comissão Organizadora da 23ª Festa do Tirense Ausente. Convidamos também o reverendíssimo padre Antônio Carlos Geraújo Paiva. Convidamos também Maria Nilza Mesquita Lundia Oliveira, secretária municipal de Educação. Edivanha Bontempo Delima Pessoa, secretária municipal de Assistência Social. Genilson Vilela, secretária municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. Jéssica Alveres, secretária municipal de Meio Ambiente. Nayara Nikesi, secretária municipal de Saúde. Elias Roberto, secretária municipal de Saúde. Renata Aparecida da Silva Souza, secretária municipal de Administração. Convidamos também o ex-prefeito de tiros, Márcio Junqueira. Boa tarde, senhoras e senhores, neste momento, convido a todos a ficarem de pé. Nós teremos a execução do Rio Nacional Brasileiro. do Rio Nacional Brasileiro. Do Rio Nacional Brasileiro. Do Rio Nacional Brasileiro. Tchau, tchau.